Então, aulas de lipídios. Beleza. Então, lipídios vem lá do grego, moléculas apolares, solúveis em solventes orgânicos, metanol, cloroformo e essencialmente insolúvel em água. Engloba glúteos heterogêneos de componentes incluindo óleos, gorduras e ceras. A grande diferença de óleo para gordura e para cera é o estado que ele se encontra no ambiente, na temperatura ambiente. Então, os óleos são líquidos, as gorduras e as ceras são sólidas. Veja que a gente não cozinha com cera, né? Acho que a única cera que a gente tem acesso mais tranquilo é a cera de abelha, que a gente acaba usando, quando a gente acaba consumindo, quando come favo, o favo do mel. Quando você está consumindo lá o favo, você acaba consumindo um pouco de cera. E veja que a cera, para ser digerida, ela precisa de uma temperatura mais alta. Então, a gente acaba não digerindo cera. Então, é só uma curiosidade. Lembrando que a grande parte dos óleos essenciais, que são extraídos das plantas e que a gente usa como tratamento muitas vezes, vem em uma base oleosa. Então, por exemplo, o óleo de alecrim, ele é muito usado para despertar. Então, tem um trabalho mostrando que o uso de óleo de alecrim aumenta a sua capacidade de reter informação. E aí, como é que você usa esse óleo? Você pega o óleo de alecrim, coloca uma gotinha na palma da mão, esfrega e cheira. Você vai ver que se você tiver com sono, se você tiver com alergia, tudo isso, ele melhora. Por quê? Ele ativa lá no cérebro dos neurônios. Então, tem um trabalho mostrando o aumento da capacidade de aprendizado com a presença de óleo de alecrim. Uma outra forma que você pode também usar esse óleo é pegar um difusor, colocar aquele coisinho que você coloca uma velinha embaixo, coloca água e pinga de três a cinco gotinhas de óleo de alecrim e deixa no ambiente onde você está estudando. Isso ajuda bastante o seu cérebro a ficar mais ativo. Então, quando você está com muito sono e que você precisa estudar, esse óleo é fundamental. Da mesma forma, se você, por exemplo, precisa regular o seu ciclo circadiano, o seu dormir e acordar, modular cortisol, você vai usar o óleo de lavanda ou óleo de camomila. Então, você vai usar o difusor, vai colocar ali, vai colocar no quarto, vai acender, sempre colocar isso no lugar onde não tenha risco de incêndio, por favor. Então, se você tiver um difusor elétrico, é mais interessante. E aí, procura um difusor que desligue quando a água acaba e aí você vai conseguir dormir melhor e, com isso, modular o seu cortisol. Então, veja que os óleos, eles são dados para a gente na graduação de uma forma mais assim, óleo faz mal, óleo não faz bem. E aí, a gente precisa mudar essa perspectiva. Todo alimento, tudo que vem de origem alimentar, que é colocado dessa forma, tem um princípio ativo e tem uma ação no organismo. Então, eu não posso endemonizar o alimento e eu também não posso endeusar nenhum alimento. E os alimentos e as plantas, eles são usados pelos nutricionistas para o benefício das pessoas. Então, para você poder fazer isso, você precisa entender o que você está fazendo, precisa conhecer. Então, há muito tempo atrás, a gordura saturada era colocada como algo ruim. Hoje em dia, a gente já não coloca a gordura saturada como ruim. Isso tem inúmeros processos no organismo que precisam de gordura saturada, tá? Então, vejam que não existe a vilã, né? A gordura não é o vilão. Não é a gordura que te faz engordar. É a sua relação com a alimentação que te faz engordar. E não é só a caloria que te faz engordar. É todo um processo que te leva a ganhar peso. E aí você tem que estar atento, né? Tem que estar atento a esse processo para que você entenda melhor. Eu vou só desligar meu celular aqui, que o Paulo está mandando mensagem e aí eu estou desconcentrando. Classes de lipídios. Então, a gente classifica os lipídios em aços graxos, em glícerolipídios, glícerofosfolipídios, esfingolipídios e esteroides. Então, veja que só nessa quantidade de coisa aqui, eu tenho um monte de coisa importante. O que vocês mais se atentam são os esteroides por causa da disciplina, né? A nossa disciplina é de ser uma atividade física e eles vão ter um papel importante para a gente. Mas a gente tem lipídios lipídios importantíssimos, né? Relacionados ao sistema nervoso central. Por isso que precisa-se ter o consumo de lipídios, de todas as formas, para a gente conseguir ter um bom desempenho cerebral e com isso um bom desempenho do corpo também. Olha lá os lipídios simples, né? Subclasse, acilgliceróis ou glicerídeos, que é o triglicerol mais ácido graxo, né? Um álcool de cadeia longa mais ácido graxo, de cadeia curta, que são as ceras. Então, a cera, ela é formada com um álcool e um TCC, que é um triglicerídeo de cadeia curta, tá? E os triglicerídeos de cadeia curta, eles são muito importantes, tá? Eles são produzidos principalmente pelas bactérias lá no intestino, né? E eles fazem um papel importante na nossa vida. Lipídios compostos, fosfo, acilgliceróis ou fosfolipídios. Então, eu vou ter o glicerol, ácido graxo mais fosfato, mais outro grupo contendo nitrogênio. Exemplo, lecitina, cefalina, fosfadilcerina e fosfatidilnositol. Esfingomelina, esfingosina, mais fosfato, mais colina. Cerebrosídeo, esfingosina, mais ácido graxo, mais açúcar simples. Gangliosídeos, esfingosina, mais ácido graxo, mais carboidrato composto. Glicosfingolipídios, componente da superfície celular e tecidos animais. Especificidade de grupos sanguíneos. Então, olha que, né? Que interessante. Até o nosso grupamento sanguíneo está relacionado com lipídio. E os lipídios derivados são materiais insolúveis em água, mas que não são lipídios simples, né? Ou compostos. Então, eu tenho carotenoides, esteroides, vitaminas lipossolúveis e prostagrandinas. Veja que as vitaminas lipossolúveis se enquadram em lipídios derivados. Então, dá importância. Quando você tira o lipídio da dieta, você também tira o aporte de vitaminas lipossolúveis. E não é incomum a gente ter problema com isso, principalmente com vitamina A, tá? Então, estrutura dos ácidos graxos, só para relembrar para vocês, né? Eu vou ter aqui um ácido de cadeia carbônica longa. Normalmente, contendo um número par de carbonos, né? E aqui, ele está completamente saturado. Então, se ele é saturado, ele é uma cadeia reta. E aqui, ele está insaturado com uma dupla ligação. Veja que essa dupla ligação muda o plano da molécula, tá? Ela começa a ficar não linear. O que que acontece? Quando você hidrogena uma gordura insaturada, esse plano, esse plano aqui, ele muda de novo. Só que ele muda para uma conformação não original da molécula. E isso faz com que essa molécula não seja tão bem metabolizada pelo organismo. Por isso que a gordura trans, ela acaba sendo aterogênica, ela acaba sendo carcinogênica, porque como o organismo não consegue metabolizá-la muito bem, ela acaba tendo outros efeitos que não os efeitos que ela normalmente teria, tá? E aí, ficar atento a esse processo. Então, eu tenho, por exemplo, ó, saturado com 18 carbonos, monoinsaturados, tá? Com uma insaturação no carbono 9. Então, olha aqui. Eu sempre conto daqui pra cá, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui tá a dupla ligação. O que que é um poliinsaturado com duas duplas ligações? Ó, ômega 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? E o ômega 3, 1, 2, 3. Então, aqui é um poliinsaturado com três duplas ligações. Então, essa leitura, ela é importante, porque existe uma diferença grande entre ômega 3 e ômega 6. Então, a gente sabe que o ômega 3 é anti-inflamatório, já o ômega 6 nem tanto. E o consumo, o autoconsumo, por exemplo, de ômega 6, desculpa, de gordura poliinsaturada, ele faz com que haja um aumento dos lipídios plasmáticos e uma diminuição do HDL. Então, a gente não pode consumir muita gordura poliinsaturada também por conta disso. Como é que eu tenho, então, a formação de um triglicerídeo? Ácido grafio, ácido grafio, ácido grafio, glicerol, faço triglicerídeo. Cada cadeia aqui vai ter um radical, cada radical vai ter um tamanho de carbono. E aí você vai formando os lipídios. Então, eu vou ter um triglicerídeo, ó. Esse aqui saturado, esse aqui saturado, esse aqui poliinsaturado. Viu como a conformação muda drasticamente? E aí, o que que acontece? Imagina isso na sua membrana. Vai fazer uma diferença muito grande. Olha lá os glícios de fosfolipídios. Olha o radical fosfato, como modifica tudo isso. Aqui, olha a dupla ligação, mudando a conformação. Então, só para... Isso aqui é só para... Essas imagens estão um pouco borradas, gente. Depois eu vou melhorar isso. Só para mostrar para vocês. Singolipídios, que aí tem a singozina. Só para fazer uma revisão mesmo. E os esteroides. Então, qual é a grande característica do esteroide? É que ele tem uma cabeça polar e um núcleo esteroidal, que é esse núcleo aqui. Desculpa, esse núcleo aqui. Então, eu vou ter, por exemplo, ésteres de colesterol. E aí, parte dos hormônios esteroides são derivados de colesterol. Então, a importância da gente ficar atento ao colesterol. Mesmo que você diminua a ingestão de colesterol, o seu organismo vai continuar produzindo colesterol. Então, o que acontece? Os trabalhos mostram que, para a maioria dos indivíduos que têm uma hipercolesterolemia, não adianta muito diminuir a gordura dietética. Se você consumir em excesso, óbvio, você vai aumentar o colesterol. Mas cortar não diminui o colesterol desses indivíduos. O que você precisa fazer é trabalhar o metabolismo deste colesterol. Então, o que você precisa fazer é aumentar a ingestão de fibras, tá? Para fazer com que esse colesterol seja arrastado nas fezes para fora. E aí, você consegue tirar o colesterol de dentro do organismo. E fazer com que essa ingestão de fibras, com que o lipídio diminua a produção de lipídios hepáticos. Que vai fazer com que, automaticamente, esses lipídios caiam na corrente sanguínea. Então, como é que a gente classificaria isso? Aços gráficos derivados bioquímicos. Então, eu tenho ali, lipídios de armazenamento. São apolares. E aí, eu vou ter os triglicerídeos. Principalmente, glicerol, né? Os aços gráficos. Lipídios de membrana, que são polares. Eu tenho os fosfolipídios. E aí, eu tenho os glicerofosfolipídios. Que vão ter fosfato e outro grupamento. Normalmente, contendo nitrogênio. Os esfingolipídios. Eu vou ter a esfingosina, o ácido graxo, o fosfato e a colina. E os esfingolipídios. A esfingosina, o ácido graxo e o carboidrato. Então, esses são polares. E eles estão presentes lá na membrana. Esses são apolares. E eles estão presentes, principalmente, nas células de lipídio. Ok? Então, imagina. Quando você tira os lipídios da dieta, você também tira todo esse grupo aqui. Você não tira só esse. Porque essas coisas não são separadas. E aí, isso acaba podendo comprometer o organismo. Então, ácido graxo. Glicerolipídio. Então, tem um carboidrato aqui. Glicerofosfolipídio. Eu tenho o fosfato, o carboidrato e o nitrogênio. Esfingolipídio. Veja a formação aqui. E esteroides. Que aí eu tenho um anel. Lipídios contendo unidades. E lipídios contendo unidades de isoprenos. Que não são tão comuns para a gente trabalhar. Quanto à nomenclatura, que é legal para vocês entenderem. Quanto ao número de átomos de carbono indicado por prefixos gregos. Então, eu tenho com 12, dodeca. 14, tetradeca. 16, hexadeca. 18, octadeca. C20, eicosa. E 22, docosa. Então, vocês têm, por exemplo, o ácido eicosanoico. Toda vez que você virar, você fala assim. Ácido eicosanoico. Eita, que coisa é essa? Bom, é uma coisa grande. Se é grande, tem 20. Só para você guardar. Então, o ácido eicosanoico tem 20 carbonos. Ok? D, de, de, coisanoico, né? Docosanoico, desculpa, 22. E assim você vai guardando esses nomezinhos. Presença de ligações duplas. Saturados, sufixo anóico. Insaturados, sufixo, sufixo, sufixo enóico. Então, voltando aqui. O ácido eicosanoico. Ele é saturado ou insaturado? Escreve aí no chat, se vocês não quiserem responder. Eicosanoico. É um ácido graxo. Saturado. Isso. Isso mesmo, cadê? E é importante vocês terem essa noção. Então, imagina. Por exemplo, quando você estiver trabalhando e você estiver fazendo a leitura das coisas, a maioria das pessoas vão ficar lá nos macronutrientes. Mas vão ficar nos macronutrientes relacionados a calorias. Se você procurar, depois eu vou dar para vocês um site, vocês vão procurar as interações entre medicamentos, vocês vão ver que dependendo da saturação do ácido graxo, ele tem uma interação maior ou menor. E isso, em pacientes críticos, pode ser muito importante. Isso, em performance, vai ser muito importante para vocês. Então, se eu tenho, por exemplo, o número de duplas ligações. Quanto a isomeria geométrica, Z é cis, E é trans. E isso faz muita diferença. Então, olha só. Quando você pensa assim. Eu estou saturando a minha membrana. Eu estou aumentando a quantidade de gordura saturada do meu organismo. Eu estou com uma deslipidemia. Isso significa que o meu sangue tem lipídio demais. Significa que eu tenho uma quantidade grande de gordura saturada no meu corpo. E aí, as minhas células também vão ter, da mesma forma, essa gordura saturada. Então, essa gordura na membrana se comporta desse jeito. Se eu tenho insaturado, eu vou ter essa conformação aqui. Pensa o seguinte. Se eu tiver uma membrana mais saturada ou menos saturada, vai fazer diferença na absorção? Sim ou não? Vai. E vai fazer muita diferença. Então, é muito mais fácil eu conseguir instalar uma proteína nesse espaço aqui, do que eu tentar instalar uma proteína entre esse espaço. Então, a membrana precisa ter uma certa fluidez. Por isso que ela é chamada de mosaico fluido. Então, quanto mais eu saturar essa membrana, mais difícil para o organismo vai ser a absorção desse nutriente. E aí, vocês vão lembrar lá do conceito de biodisponibilidade e do bioacessibilidade. Então, biodisponível, eu consigo fazer a digestão e absorver. Mas esse nutriente, ele está acessível para a célula, ele está tendo acessibilidade, ou seja, a célula consegue captar esse nutriente. Então, se eu saturo muito, eu também dificulto a bioacessibilidade. Por isso que todo indivíduo que é obeso, ele é naturalmente um indivíduo com deficiência nutricional. Não só pela gestão monótona que ele tem de alimento, mas pela própria capacidade do organismo, que vai dificultando a bioacessibilidade de nutrientes. E com isso, vem-se a teoria de que não existe obeso saudável. Porque por mais que você alimente, por mais que você suplemente esse indivíduo, ele sempre vai ter um potencial menor, diminuído, de acessar esses nutrientes. Então, qual é a primeira coisa que a gente faz no indivíduo que é obeso? É porque a gente está falando disso. Porque vocês vão receber atletas no consultório de vocês, mas vocês vão receber também muita gente com problema de peso que começou a fazer atividade física. E aí você vai tratar desses indivíduos. E aí entender desse processo de gordura é muito importante. Porque não adianta você dizer, ah, vou tirar a caloria. Tá, você tira a caloria, mas você não melhora o perfil lipídico desse indivíduo, não adianta nada. E lembrando que essa gordura se oxida, né? Então, a oxidação da gordura faz energia. Mas a oxidação da gordura também faz o ranço oxidativo. Então, esse indivíduo vai fazer um treinamento aeróbico, vai aumentar a carga de oxigênio dele. E com isso, vai fazer também com que ele tenha uma oxidação maior. Tá, ele vai ter oxidação para queimar gordura, mas para rancificar essa gordura também. Então, lembrar desses processos. Então, olha só, gorduras que são importantes para vocês lembrarem, tá? Ácido palmítico. Olha só, que está relacionado ao palmitato. Ele é completamente saturado. E aí, depois vocês dão uma olhadinha no óleo de coco, para vocês verem a composição do óleo de coco. Olha o ácido linoleico. Ele tem, que é o ômega 6, ele tem, ó, uma, duas, saturações. Tem saturações, desculpa. Já o linolênico, que é o ômega 3, ó, uma, duas, três. Muitas pessoas confundem, achando que esse 3 aqui é daqui, né? Mas, na verdade, esse 3 é daqui, tá? Do terceiro carbono. Então, não confundir isso. O número de saturações vem depois do 18, ok? Então, seria 18,3. 18,2. 16 puro. O ômega significa qual o local da dupla ligação, tá? Então, quando eu falo ômega 3, é isso. E lembrando, né, que o ácido linoleico e o ácido linolênico são ácidos graxos essenciais para a gente, que a gente precisa consumir porque a gente não produz. Então, aqui eu tenho a nomenclatura, contagem a partir do grupamento caboxila, W, o ômega, contagem a partir do grupo metilo. As abreviaturas. Então, por isso que o número é diferente, tá? Aqui eu conto daqui pra cá e aqui eu conto daqui pra cá, tá? Então, eu tenho lá. Cáprico, láurico, mirístico, palmítico, esteárico, araquídico, bêmico, palmitoleico, oleico, linoleico, linolênico, alfa-linolênico, gama-linolênico, araquidônico, EPA e DHA. Então, o que é o EPA e o DHA? Nada mais do que ômega 3. E aí, a composição desses aços graxos faz uma diferença absurda no resultado que você vai ter pro indivíduo. Então, a gente sabe que o EPA tá mais relacionado a sistêmico e o DHA tá mais relacionado a questões neurológicas. Então, por exemplo, o indivíduo tem déficit de atenção, aumenta o DHA pra ele. O indivíduo tem a inflamação articulatória, aumenta o EPA. E aí, a dose de um e de outro é muito importante. Então, olha lá. Eicosapentanoico, docosapentanoico. E aí você já sabe a quantidade de ácido graxo. 20 e 22. Bom, então, cis e trans. Eu tenho aqui um cis, que é o normal, com dupla ligação. E aqui, veja que esse trans, ó, nove é laico, esse é o oleico, esse é o elaico. Então, eu mudo completamente a conformação desse ácido graxo. Uma coisa é você dar ácido oleico pro indivíduo, outra coisa é você dar ácido elaico. E aí, a função de um, a função de outro vai ser completamente diferente. Então, por isso, quando a gente hidrogena um ácido graxo e faz uma gordura trans, a gente, na verdade, está mudando completamente aquele ácido graxo. E aí a gente muda a função dele. Porque aí ele já não é mais a mesma substância. Isso acontece também com aminoácido. Então, por exemplo, você dá L-carnitina, você não dá D-carnitina. Por quê? A L vem de levógena e a D vem de destrógena. A L-carnitina tem uma absorção boa, a D-carnitina não. Então, até a absorção interfere. Imagina na ação disso dentro do organismo. Então, pra que servem os lipídios, né? A principal função que a gente usa dele seria fornecimento de energia. Mas a gente tem que lembrar que isso vem primeiro porque as pessoas estudam pouco. As pessoas sabem muito pouco sobre lipídios. E, na verdade, os lipídios estão muito mais relacionados a componentes de membranas, como estingulipídios, fóssilipídios e colesterol. Precursores de hormônios e vitamina. A vitamina D, a gente coloca ela como vitamina, mas, na verdade, atualmente a gente classifica ela mais como hormônio. A gente vai sempre continuar chamando ela de vitamina porque isso é clássico. Mas a vitamina D, ela tem uma ação muito mais hormonal do que como vitamina. Então, ela modula um monte de aspectos no organismo. A baixa de vitamina D no organismo está relacionada a 17 tipos de câncer, aumento de diabetes, aumento de hipertensão, um monte de doenças, inclusive com a formação de placas amiloides no cérebro. E a gente está falando, ainda estamos falando de gordura, tá? Porque a vitamina D é uma substância lipídica. Essas placas amiloides estão associadas ao aparecimento do Alzheimer e do Parkinson. Então, indivíduos que têm Alzheimer e Parkinson têm, durante anos, uma diminuição de vitamina D. E essa diminuição de vitamina D se relaciona diretamente à formação dessas placas amiloides. Então, uma das coisas que se faz com esse indivíduo é aumentar a vitamina D. Vocês vão encontrar muita coisa na internet sobre vitamina D relacionada ao protocolo Coimbra. E esse protocolo Coimbra, ele preconiza uma megadose de vitamina D, que significa mais de 10 mil unidades de vitamina D por dia. E aí, isso é usado principalmente para quem tem fibromialgia, esclerose múltipla e doenças autoimunas. Porque a vitamina D também se relaciona a doenças autoimunas, de uma forma geral. Então, veja a quantidade de coisas que a parte lipídica oferece para vocês, em termos de conhecimento. Se a gente está relacionando a tudo isso, imagina num paciente crítico que vai lá te procurar, porque começou a fazer atividade física, mas que você descobre uma baixa desses nutrientes. Então, além disso, os lipídios auxiliam no transporte de vitaminas lipossolúveis, diminuem a sequestão gástrica e retardam o vazamento gástrico. Isso é importantíssimo quando a gente quer modular a fome. Aumentam a palatabilidade e a saciedade. Por que a gente gosta tanto das coisas com creme de leite, com manteiga, com gordura, com azeite? Porque a gordura, ela ajuda na exacerbação do sabor das coisas. Vocês vão ver que a diferença drástica entre a nutrição e a gastronomia é a quantidade de manteiga que se usa num lugar e no outro. Quando você conversa com alguém que faz gastronomia, que não tem uma percepção maior pela nutrição, você percebe nitidamente que, sim, tudo o que ele faz tem muita gordura. Porque se não tiver, não acentua o paladar. E aí, o que a gente faz para diminuir a gordura? A gente usa as ervas aromáticas. Então, a gente começa a abusar dos temperos. E aí, a gente consegue fazer o contraponto. Por que tudo com gordura hidrogenada é tão gostoso? Porque a gordura hidrogenada, mais do que ninguém, exacerba esse sabor. Então, quando você pensa assim, eu vou fazer um empadão de frango, e aí eu faço com gordura hidrogenada, ou eu vou fazer com banho de polco, que tem a mesma consistência. Quando você faz com banho de polco, fica gostoso. Mas quando você faz com gordura hidrogenada, fica infinitamente mais gostoso e mais crocante. Então, para a indústria, isso cai como uma luva. Ela aumenta a capacidade de favorecer o sabor, e ela aumenta a crocância dos alimentos. Bom, o que a gente quer? A gente quer um alimento crocante e saboroso. Então, óbvio que a gente vai viciar nesse tipo de coisa. Então, quanto menos você puder dar para o indivíduo coisas com gordura hidrogenada, melhor. A partir de 2021, a gordura hidrogenada está proibida no Brasil. Nos Estados Unidos, já está proibida, acho que há mais de cinco anos. E eu não acredito que isso vá acontecer. Eu acredito que eles vão protelar, que vão falar que não tem jeito, que o rendimento é ruim, que dá prejuízo, que a gente está no meio de uma pandemia. E eu acho que ainda vai se ter gordura hidrogenada por muito tempo. E ainda vai se adoecer muita gente por muito tempo, por consequência disso. Além disso, gordura isolante térmico, né? Se, por um lado, os gordinhos sentem menos frio, por outro, eles sentem muito calor no verão. Não é incomum você ver um indivíduo que tem sobrepeso ter sudorese nessa parte aqui. E aí, você tem uma capacidade de armazenar calor muito maior. Proteção contra lesões traumáticas e choques. Então, quem tem pouca gordura quando cai, se machuca mais, resumindo a isso. E a gordura visceral, que fica na região abdominal, ela está ali exatamente para proteger as vísceras. Porque se você parar para pensar, essa é a nossa única parte desprotegida. Todo o resto tem osso para tudo quanto é lado. Essa parte aqui só tem a parte da coluna vertebral, não tem osso de proteção. A caixa toráxica tem um monte de osso protegendo. Mas abdominal, não. Então, precisa ter bastante gordura. Por isso que quando você inflama, o primeiro lugar que você retém lipídio é ali. Então, funções. Reserva energética, precursor de mediadores químicos, componentes de membrana. Então, aqui, quando você pensa em reserva energética, pensar no mapa metabólico. Precursor de componentes químicos, analgésicos, anti-inflamatórios, mediadores inflamatórios, tudo isso. E componente de membrana, pensar em toda a parte da membrana que compõe esse lipídio. Bom, lipídio. Difusão transversal e difusão lateral. Esse lipídio, ele pode passar daqui para cá. E aí, com isso, ele vai fazer isso. Pode ser feito carregado por uma proteína. Ou ele pode simplesmente andar pela membrana. Difusão lateral. Se movimentando pela própria membrana. Então, isso é só para a gente lembrar. E aí, fatores que vão influenciar essa fluidez de membrana. Temperatura, composição dos ácidos graxos e de colesterol. Então, aqui, eu tenho um fluido líquido. Viu como ele é cheio de gordura poliinsaturada? Ele é bem mais líquido. Aqui, eu já tenho um gel sólido. Então, se eu passo daqui para cá, ok. Só que se eu passar daqui para cá, o que vai acontecer? Eu tenho uma membrana menos fluida. Eu tenho menor capacidade de absorção dessa membrana. E aí, olha aqui a presença do colesterol na membrana. Fazendo com que essa presença do colesterol aqui relacione essa membrana a um monte de fatores de captação e conexão a essa membrana. Então, quanto maior a proporção de ácidos graxos insaturados na membrana, maior é a fluidez da membrana. Isso é óbvio. Um indivíduo que está com deslipidemia ou que tem um percentual de gordura maior, ele tem maior quantidade de ácidos graxos saturados. Ponto. Automaticamente, ele tem uma menor fluidez de membrana. Automaticamente, ele tem uma dificuldade de fazer troca com o meio. E aí, ele compromete vários processos celulares. Então, ele tem um desgaste maior da célula. Ele tem um envelhecimento maior dos tecidos. e, com isso, ele tem uma sobrevida menor. Ou seja, todos os estudos mostram que as pessoas que ingerem menos calorias e as pessoas que são mais magras tendem a viver mais. E aí, a gente tem uma relação de equilíbrio nisso. Porque também, se você for muito magro, isso não funciona. Você tem que estar no equilíbrio. Indivíduos mais pesados, com maior percentual de gordura, eles tendem a morrer por problemas cardiovasculares. indivíduos muito magros tendem a morrer por problemas respiratórios. Então, nem magro demais, nem acima do peso. Atendendo ao equilíbrio. Então, olha aqui a permeabilidade da membrana. CO2 e oxigênio, aços graxos, etanol. Olha a glicose. Ela não passa. sozinha, a glicose não passa. Aminoácidos, sozinha, não passa. Então, eles precisam de carreadores para que eles possam passar. Da mesma forma, hidrogênio, cloro, cálcio, sódio, esses íons precisam de carreadores. Então, aqui a gente passa a gastar energia. Como é que eu faço esse transporte? Eu tenho transporte simples, transporte passivo, e eu tenho transporte ativo. No transporte ativo, eu preciso de um sistema de chave e fechadura. Quanto mais fluida for essa membrana, mais fácil desse transporte acontecer. Quanto menos fluido for essa membrana, mais difícil de acontecer. Então, quando você pensa, por exemplo, num paciente diabético, o que se deve a essa resistência à insulina? Se a gente sempre pensar, o paciente está com resistência à insulina. Se deve à dificuldade do encaixe da insulina no transportador de glicose para que ele possa levar a glicose para dentro. Então, é óbvio que a obesidade aumenta o diabetes, porque a obesidade também diminui a fluidez de membrana. Então, óleos e gorduras. O estado líquido ou sólido está relacionado ao ponto de fusão e à temperatura ambiente. Mas, por exemplo, alguns óleos, eles têm um ponto de fusão menor e um ponto de congelamento maior. Uma coisa que você vai observar é que se você colocar azeite, que é monossaturado, na geladeira, se for um dia frio, ela fica turva. Parece que ela... Sabe quando você está fazendo geladinho que você raspa e aí você coloca o líquido? Ela fica mais ou menos daquele jeito, com floquinhos. Mas você tira ela da geladeira, coloca na mesa e em um minuto ela já ficou líquida de novo. E o óleo de gergelim ele fica bem mais turvo que o azeite. Então, isso é o ponto de congelamento deles. E o ponto de fusão é quando ele se fica líquido à temperatura ambiente. Então, manteiga, por exemplo, ela tende ficar sólido, mas se tiver mais de 40 graus a manteiga derrete, não tem jeito. Então, digestão. A gente tem a digestão no estômago e o principal local de digestão do lipídio é no dodeno mesmo, que a gente vai ter aqui. Desculpa. Então, só lembrar a importância do fígado, a importância do pâncreas, da vesícula, biliar, para a digestão do lipídio. O calor auxilia na liquidificação, fase inicial de hidrólise é lenta, porque precisa emulsificar esse lipídio, então lá no estômago ele não está emulsificado ainda. E aí, esses movimentos de propulsão, eles ajudam no processo de digestão. Então, para eu solubilizar um lipídio, eu vou ter que fazer isso daqui. Eu tenho o lipídio da dieta, a água e o detergente. Então, eu preciso emulsificar, eu preciso grudar esse detergente no lipídio para que eu possa emulsificar. E aí, eu vou ter a adição das lipases no estômago, aços gráficos de cadeia média e curta e insaturados de cadeia longa são liberados de triglicerídeos. Então, você quebra e libera os aços gráficos. Então, eles vão atuar como detergentes, auxiliando na emulsificação lipídica e aumentando a superfície de contato. Se você não faz essa saponificação, se você não faz essa forma de detergente, você não consegue ter uma boa digestão. porque aí você não vai conseguir, como o meio é líquido, você não vai conseguir fazer com que essas proteínas digestivas atuem sobre o lipídio. Na boca, você vai ter amilase salivar, não tem grande importância, mas ela é importante para lactentes. Então, o bebê, quando ele está amamentando, quando ele recebe o leite, amilase salivar, lipase, desculpa, lipase salivar é muito importante para ele. E ali você vai fazer com que ela hidrolise a triglicerídeos e a aços gráfica deia curta, principalmente na posição 1 e na posição 3, produzindo diacilgliceróis e aços gráficos livres. Estabilizada pelo pH do estômago, pode agir também na orofaringe e no duodeno. A lipase gástica, óbvio, está no estômago, principal local de ação é a região fúndica do estômago, o fundo do estômago, pH entre 3 a 6 e a principal lipase pré-duodeno. Hidrolisa os triglicerídeos em aços gráficos de cadeia média e aços gráficos de cadeia curta. Os aços gráficos insaturados de cadeia longa e, em especial, no caso de aços gráficos de cadeia média, também nas posições SN1 e S3. Possui papel fundamental para o neném, para o lactente. Então, quando chega lá no intestino, eu vou ter o duodeno, que é o principal local de gestão lipídica de adulto, as enzimas que vão estar presentes no suco pancreático e a bile, que é reconstituída por aços biliares, colesterol, lecitino e pigmentos biliares. Então, aqui, a gente tem um papel importante da fibra. Por que a fibra ela diminui o colesterol? Porque, quando você coloca a fibra, ela se junta ao lipídio, ela faz uma emulsão desse lipídio, impedindo a digestão desse lipídio, a absorção desse lipídio, e, com isso, ela também arrasta colesterol. Então, esse colesterol, se não tiver fibra, ele vai cair aqui e vai ser reabsorvido. Se tiver fibra, ele sai junto com as fezes. Saindo com as fezes, o que acontece? O meu colesterol, lá no sangue, vai precisar ser deslocado para o fígado para fazer a ácido biliares. E aí, cai de novo na corrente sanguínea. Então, a fibra consegue diminuir o colesterol plasmático de forma indireta. E isso é importante para vocês entenderem que quando você vai reduzir o colesterol do indivíduo, a primeira coisa que a medicina faz é dar uma estatina. Só que essa estatina, ela altera todo o metabolismo hepático, podendo, inclusive, levar a dor de articulação e dor muscular, diminui coenzima Q10, pode levar a esteatose hepática, pode causar um monte de danos para esse indivíduo. E a coisa mais comum é você dar estatina para o indivíduo quando ele tem colesterol alto, antes de fazer uma intervenção dietética. E muitas vezes você poderia usar outros componentes, principalmente quem tem especialização em fitoterapia, pode usar fitoterápicos, outras questões. Mas uma coisa interessante é que para diminuir o colesterol, a gente dá abacate. Mas como assim, Renato? Abacate é super rico em gordura. Então, o que a gente faz com os óleos é exatamente isso. A gente dá um óleo que é similar e que é bom para impedir o organismo de produzir um outro que é similar, mas é ruim. E aí você trabalha com isso. Soja também tem uma boa relação com a diminuição de colesterol. Aveia, porque ela tem muita fibra. E aí a principal fibra para a diminuição de colesterol são as fibras hidrossolúvias, pectina. Então, você pode dar pectina pura ou você pode dar alimentos ricos em pectina. Aquela história de uma maçã por dia é porque a maçã é um dos principais componentes ricos em pectina. Onde está a pectina? Na polpa. A casca vai ter fibra insolúvel, que são fibras mais celulose, hemicelulose, ligninas, e aí a polpa que vai ter a pectina. Outro lugar que tem pectina também é o bagaço da laranja. Não a polpa, mas a parte branca do maracujá é riquíssima em pectina, por isso que o pessoal toma casca de maracujá. E aí o que eu vou ter? Emulsificação do intestino e emulsificação dos lipídios da dieta. Então, o papel dos sais biliares, da vesícula biliares que é armazenada onde armazena a bilha. E quem não tem a bilha, desculpa, quem não tem a vesícula, essa bilha goteja o tempo todo no intestino. Por isso que quando a pessoa faz uma sobrecarga de alimentos gordurosos, ela passa muito mal, porque o organismo não consegue fazer digestão adequada. Então, olha que bonitinho aqui. Eu tenho a foto de onde está armazenado a bilha. Quando você come algo gorduroso, ela se contrai e aí ela cai aqui, exatamente aqui. E aí você tem, você está vindo aqui lá do estômago, você tem então o começo da digestão e a emulsificação dos lipídios. Feito aqui. Como é que ficam então esses emulsificantes? Aços biliares, porção apolar e porção polar. E aqui eu tenho a gordura. Então, a porção apolar se junta no lipídio e coloca uma cabeça polar para fora, para você se juntar com a água. O que a fibra faz? Ela faz a mesma coisa. só que ela não faz a ligação com a água e a fibra não é digerida. Então, ela emulsifica a gordura e leva embora para as fezes. Então, daqui, vai lá para o intestino grosso e vai embora. Então, eu tenho lipase pancreática, colesterol e esterase, as enzimas, fosfolipase, lipídio da dieta e do odeno e aí a abelice junta tudo isso para poder fazer emulsão. Essa degradação, então, do intestino, a ação da lipase, lipase pancreática, tem dificuldade em hidrolisar a ligação ester secundária do triacilglicerol. Por isso, o monacilglicerol é o principal produto. Então, eu vou ter um radical e vou ter essa reação, essa, essa, desculpa, esse formato aqui de monacil. Então, monacilglicerol. Então, aqui eu tenho um ácido graxo e tenho um glicerol. Dois ácidos graxos são liberados, um acaba ficando mais preso. Bom, e aí o que a lipase pancreática vai fazer? Precisa da interface óleo-álgula, tá? Para atuar na clivagem da molécula de trigliceríde nas posições S1 e S3, sendo que a S2 fica ali o monacilglicerol. Então, produzindo dois monacilgliceróis e dois ácidos graxos livres. A lipase pancreática só atua de maneira ineficiente na mistura de lipídios e sais biliares. Mas, quando ela é associada com a secreção pancreática, é capaz de hidrolisar os triglicerídeos com extrema eficiência devido à presença das colipases, que são também outras enzimas. Então, eu tenho aqui o dois, um, dois monacilglicerol, a isolipase, que converte, então, esse dois para um, e aí, eu consigo separar ele novamente. Então, veja que é feito em duas etapas. Primeiro, eu tiro as extremidades, depois eu transformo esse dois monacilglicerol para um monacilglicerol, e aí, eu termino de fazer a liberação dele. Então, as colipases formam um complexo proteico lipase e colipase chamado lipase pancreática, e aí você, então, consegue fazer todo o processo de digestão dos líquidos. Bom, lá no intestino delgado, vai-se ter a clivagem, tenta peptido terminal, beleza. A prócolipase gástrica é ativada pela pepsina e pelo ácido clorídico, formando a colipase gástrica. Se ela é ativada pela pepsina, então, o pH é muito importante. Por quê? Eu vou precisar do pH do lado do estômago para ativar essa pepsina. Essa lipase pancreática, então, vai agir na interface ácido, beleza, isso a gente já viu, né? Então, aqui é só para mostrar a formação coloidal, como é que isso se faz, como é que se realiza, só para vocês entenderem. A parte de lipídios é interessante. E aí, o que a gente tem? Digestão dos trigliceróis. Aí, o olistate é o inibidor reversível das lipases gástricas e pancreáticas. Então, o que ele faz? O famoso xenical. Ele vem aqui e se liga a essa lipase e aí ele impede que essa lipase se ligue aos lipídios fazendo essa quebra. Viu que bonitinho agora como é que tudo faz sentido? Olha aqui o triglicerídeo e sendo quebrado a porção 1 e a porção 3 e a porção 2 mantida. Quando eu tomo xenical ou olistate eu impeço essa membrana de se ligar. E aí, o que acontece? O lipídio bate e sai. Ele não vai ser absorvido. Mas lembre-se que as vitaminas não vão ser absorvidas. Que os compostos bioativos que são lipídicos também não vão ser absorvidos. Então isso não é uma coisa que possa ser feita a longo prazo. O organismo é muito sábio. E aí o que ele faz? Ele começa a ter resistência ao medicamento. Então com o tempo o medicamento deixa de fazer efeito. Você tem a mesma ação com casca de crustáceos. Então casca de camarão e tudo isso também faz o mesmo processo de se ligar às lipases pancreáticas diminuindo a absorção. E aí é interessante. Então assim, o que seria melhor? Comer camarão com casca ou sem casca? Nesse sentido, para diminuir a absorção de colesterol, seria interessante você comer o camarão com casca. E aí a gente usa essa casca para prescrever também. A gente não pode prescrever nem o olistate, não pode prescrever mas a gente pode prescrever essa casca de crustáceos. e a gente usa do mesmo jeito no tratamento como uma estratégia, não como a longo prazo. Então, lipase, ácido graxo, digestão. Isso a gente já viu, formação de micelas, transporte em borda e escova e entrada no enterócito. Depois que esse lipídio entrou no enterócito, aí você vai fazer uma reesterificação lá no retículo e no plasmático liso. E aí vai ter a formação dos clinomicrons no complexo de Golgi. Aí você vai fazer uma exocitose para os vasos sanguíneos. Então, eu não pego esse lipídio, quebro ele e jogo na corrente sanguínea. Eu vou transformar ele em éster e aí vou transformar ele em quilomicrons e aí ele cai na corrente sanguínea. Nesse sentido, esse éster de colesterol se transforma em colesterol. E aí eu vou ter a ação da colesterol esterase. Aqui, então, eu tenho colesterol esterificado, ácido graxo, mais colesterol livre, lá no intestino, sais biliares, formação de micelas, transporte até a borda da escova, entrada do enterócito, formação de quilomicrons, exocitose para os vasos equilíferos, na linfa. Então, um vai para a corrente sanguínea, outro vai para a linfa. E aí tem todo o processo de gestão de fósforo lipídio, que já não é tão mais interessante para vocês, que vocês já sabem, eu vou passar um pouquinho diante disso. Como é que eu faço, então, o controle da digestão de lipídios? Colicistoquinina inibe a motilidade gástrica, reduzindo a passagem do conteúdo estomacal para o intestino e aumentando o tempo de digestão dos lipídios da dieta. Então, os lipídios, eles vão fazer uma diminuição da motilidade gástrica através da colicistoquinina. Então, essa no doodeno, eu vou ter acidez do tino, aumentando a secretina. E os lipídios e proteínos da dieta, nas células endócrinas intestinais, vão aumentar a colicistoquinina. Então, eu estou comendo, caiu no estômago. Na hora que isso cai no doodeno, essas células mandam uma mensagem para o estômago aumentar a liberação de colicistoquinina e diminuir o esvaziamento gástrico. Então, a gordura cai e, de repente, ela começa a diminuir essa queda pelo aumento da colicistoquinina. Por isso que, quando você quer diminuir o índice glicêmico de alguma coisa, você acaba usando gordura. Então, aqui é só o esquema mostrando como é que isso é feito. Então, aqui, sais biliares, formação de micelos, lipas intestinais, ácidos graxos e aí a formação dos quilomicros. Lembra aqui na borda da escova que eu vou ter os enterócitos e aí eu vou precisar da A por C para fazer isso. Então, quilomicros vão ser levados para o sistema linfático e corrente sanguínea. Lá, eu vou ter lipase hiperproteica que inverte o triacil glicerol e o glicerol. E aí os ácidos graxos oxidados para a estocagem lá na célula do tecido adiposo. Aqui, micelas, mucosa intestinal, sangue, só para mostrar como é que isso é feito mais detalhado. E aí, o controle hormonal da digestão dos lipídios. Então, eu tenho digestão de lipídios e proteínas, bicarbonato, enzimas e abílio. E aí eu vou ter secretina, aumento da secretina, o aumento da colicistoquinina e o aumento da liberação dos sais biliares. Bom, em relação aos lipídios, ácidos graxos e cadeia curta, menor do que oito carbonos. Fontes, presente no leite, originados da fermentação de fibras no intestino grosso. E aqui, uma parte importantíssima. A fibra, ela é muito importante para produzir esses ácidos graxos de cadeia curta. E esses ácidos graxos de cadeia curta vão ter uma ação direta no fígado do indivíduo. A fibra faz com que você diminua a produção de glicose hepática. Porque se você tem lipídio sendo absorvido, você não precisa fazer glicose para liberar. Você pode usar esse lipídio de cadeia curta como fonte de energia. O ácido acético, 60%, reduz a níveis de ácidos graxos livres no soro. O ácido propiônico, que é gliconeogênico no fígado, diminui níveis de colesterol no sangue. E o ácido butírico tem propriedades antineoplásicas contra as células cancerígenas no colo. Então, esses lipídios de cadeia curta, o ácido acético, o ácido propiônico, o ácido butírico, têm essas propriedades. Então, eles vão ser produzidos a partir de fibras. Então, quando você consome a fibra, elas vão fermentar, as bactérias vão fermentar e aí vão produzir esses ácidos. O ácido acético é 60% produzido, o ácido acético, 20% propiônico e 20% butírico. Então, ele vai reduzir os níveis de ácidos graxos, lá no sangue. O propiônico, gliconeogênese no fígado, então, diminui e diminui os níveis de colesterol. E o ácido butírico vai diminuir principalmente o risco de câncer. E aí, falar um pouquinho de alguns lipídios que são importantes para a prática clínica de vocês. Olha lá, de lipídios de cadeia curta e cadeia média, eu vou ter os lipídios que vêm do óleo de coco. Então, olha lá, número de carbono de 8 a 14, óleo de coco ou TCM e no leite. Esses ácidos graxos fornecem principalmente energia. O TCM, ele não precisa de enzima digestiva, ele passa direto para a célula. Então, quando você tem um paciente, por exemplo, que fez retirada de vesícula ou que tem um problema hepático importante, de absorção, desculpa, um problema de absorção importante de lipídio, você usa TCM. Então, o uso crônico de óleo de coco como fonte de gordura dietética não é recomendado. Você precisa fazer o equilíbrio do uso. Então, você pode usar óleo de coco, mas você tem que usar outros outros. Então, o uso crônico de óleo de coco pode produzir uma deslipidemia. Por que que o pessoal usa para emagrecer? Porque o TCM tem menos calorias. Então, enquanto as gorduras têm nove calorias, o TCM tem sete vírgula seis, alguma coisa. Então, ele tem um pouquinho menos de calorias. Não vai fazer tanta diferença assim, mas ele é utilizado. E também porque no metabolismo dele teria um gasto maior, um gasto energético maior para poder ser utilizado como fonte energética. da mesma forma, o leite também tem TCMs importantes. Então, se tem uma coisa que o leite faz bem é gordura. E aí vem a minha grande crítica à indústria. Porque o que que a gordura tira do leite? A gordura. E aí, você está tomando um leite que vai ser cheio de... vai ter proteína. Essas proteínas têm algumas proteínas que são alergênicas e você tem pouco fator de proteção que seria o lipídio. E óbvio que a gordura vai incentivar que você tome leite desnatado dizendo que o leite integral é ruim. Porque mesmo o leite integral não é integral. Você tem ali 3%, 4% de gordura. E o leite integral teria muito mais do que isso. Por que é feito isso? Porque a gordura é vendida muito caro. E os aços gráficos de cadeia longa? Você vai ter mais de 14 carbonos e aí você tem saturados palmíticos e steáricos que são os grandes problemas. E aqui a gente tem um problema sério com o óleo de palma. Por isso que o ácido palmítico também tem esse nome. O óleo de palma é riquíssimo em ácido palmítico e rico também em ácido steárico. O óleo de coco também tem um pouquinho de ácido steárico. E o que que acontece? O óleo de palma ele é bem saturado e ele tem sido usado no lugar da gordura hidrogenada. Mas o ácido palmítico ele não é um ácido que se consumido em grande quantidade vai fazer bem. Por que que o óleo de palma ele não faz mal quando você usa ele em natura o óleo de dendê? Porque ali você tem um monte de compostos bioativos por isso ele é laranja. Só que não dá para usar isso na indústria. Aí o que que eles fazem? Eles clarificam o óleo de palma. Quando eles clarificam ele vira gordura. Então vocês vão ver assim gordura vegetal. Toda vez que vocês verem gordura vegetal e não foi hidrogenada provavelmente é óleo de palma clarificado. Quando você clarifica você tira os compostos bioativos. Tirou o composto bioativo esse óleo começa a fazer mal para você. Então ele faz tanto mal ou mais do que a gordura hidrogenada. Então esse óleo clarificado ele tanto vai promover a aterosclerose como também ele vai fazer uma mudança na conformação de DNA aumentando o risco de câncer. Esses aços grátis estão de cadeia longa. Podem ser sintetizados no organismo e podem vir da gordura de origem animal. Carne, leite, queijo, manteiga, funções constituintes da membrana e aí vão dar rigidez e energia. Consumo excessivo pode elevar colesterol e tem maior risco de diabetes e doenças coronarianas. Então, além de ser aterogênico, além de aumentar o risco de câncer, eles também aumentam o risco de diabetes porque como são gorduras saturadas e estão sendo consumidos em excesso, mudam a conformação da membrana e aumentam o risco de resistência à insulina. E os insaturados? Então, eu tenho lá os mufas e os pufas. Lembra que mufa é M de mono insaturado. E pufa de poli insaturado. Para vocês não esquecerem isso. O ômega 9 é o mufa. Então, ele vai ser o ácido oleico. Tem 18 carbonos, uma dupla ligação e essa dupla ligação está no carbono 9. Onde eu encontro grande quantidade de ômega 9? No azeite. Então, é mono saturado importante. Então, eu tenho azeite, óleo de canola, castanhas, amêndoas, nozes. Benefício dele. Doenças cardiovasculares aumenta HDL e diminui LDL. Então, enquanto o óleo de coco diminui o HDL e aumenta o LDL, o azeite faz o contrário. Antitrombótico, inibição de agregação plaquetária. Então, veja, para indivíduos que têm doenças cardiovasculares na família, é primordial que a base da alimentação de gordura, de lipídios, seja a partir de monoinsaturados, de ômega 9. Ok? E aí, isso já é tranquilo. Então, o que eu tenho aqui? Aços graxos insaturados, pufas, ômega 6, ácido linoleico, que é essencial. Fonte, ódio de girassol, de açafrão, de milho e de soja. Benefícios, diminui o colesterol total. Então, o que acontece? Qual a grande questão do ômega 6? Não é que ele seja ruim. Só que, em excesso, ele é inflamatório. aonde eu tenho muito ômega 6? Óleo de soja, que não está aqui. Como o primeiro, está como o último, para eu lembrar dele. O óleo de soja é muito rico em ômega 6. E aí, a partir de 1970, a gente tirou a gordura animal bastante e passou a consumir cada vez mais óleos vegetais. Principalmente esses óleos aqui. Soja, milho, girassol, canola e algodão. vocês vão ver que, a partir de 1970, as doenças crônicas começaram a aumentar. E chegaram ao pico no século XX. No século XXI, que a gente vive agora. Quanto mais óleo vegetal você consumir, mais doença crônica você vai ter. Porque esse ômega 6, ele é pró-inflamatório. Então, ele aumenta a interleucina 1, aumenta a interleucina 6, ele aumenta a NF-Kbeta, ele aumenta a próstata grandina, ele diminui a produção de interferon, ele diminui a produção de interleucina 10, que é anti-inflamatório. Então, quando você consome uma refeição toda à base de óleo de soja, você vai ter isso. Agora, pensa no mundo atual. As pessoas consomem óleo de soja para cozinhar e consomem produtos industrializados ricos em gordura trans ou em óleo de palma. Tem como ser saudável? Não tem. Porque o azeite é caro, então as pessoas usam pouco. E aí, os outros óleos, o leite tem pouca gordura, normalmente é desnatado. Então, você não tem os aços graxos bons para se usar. Castanhas, de uma forma geral, oleaginosas, as pessoas comem muito pouco, que seria uma outra fonte de gordura boa. então, veja, uma pessoa comum, ela vai adoecer. Quanto tempo você acha que demora para uma pessoa adoecer? Se ela faz isso desde a infância? Bom, se ela não tiver fator de proteção nenhum, se ela só consome esses óleos e não consome azeite, não consome castanhas, não consome leite com gordura, lá para os oito, nove, dez anos ela vai começar a adoecer. Não é isso que a gente está vendo? Crianças com oito, com dez anos com hipercolesterolemia, com dislipidemia. Então, o que a gente tem aqui? Aços graxos insaturados, ômega 3, ácido linolênico, que é essencial, fonte, linhaça, canola, soja, noz. Lembrando que os aços graxos de origem vegetal, eles não são fontes de ômega 3, eles são precursores de ômega 3, ok? Então, você tem lá um ácido graxo que quando você absorve, ele se transforma no seu organismo em ômega 3. Por isso, que a eficiência de ácido graxo de fonte vegetal, ela é menor. Então, aqui você vai ter uma relação de 30% só. Quando você consome a linhaça, você vai ter uma biotransformação de 30% desse ácido graxo para ômega 3. Mas, ainda assim, é relevante o uso. Então, é necessário desenvolvimento de benefícios, proteção, de doenças cardiovasculares. E ali, eu tenho o ácido eicosapentanoico, que é o EPA, que tem 20, que tem 5 duplas ligações, e a primeira está no carbono 3. veja que interessante como agora você consegue ler as coisas. Viu como é mais fácil? Depois dessa introdução, você sabe exatamente, 20 carbonos, 5 duplas ligações, e a primeira dupla ligação está no carbono 3. O ácido decoesanoico, 22 carbonos, 6 duplas, e a primeira ligação no carbono 3. Então, qual é a diferença básica aqui? 20, 22, 5 e 6 duplas, e aqui mantém-se os 3. A função de um e a função de outro é completamente diferente. Lembrando que o uso excessivo de ômega 3 pode aumentar o risco de câncer de próstata em homens que têm histórico familiar para. Ok? Então, tomar cuidado com a suplementação. Fonte, peixe de água fria, salmão, sardinha, cavala, arengue, óleo de peixe e linhaça como precursor. Benefício, diminuição de triglicerídeos, diminuição de colesterol, de LDL, de VLDL e aumento de HDL. É interessante também você monitorar triglicerídeos, porque em excesso o ômega 3 pode aumentar triglicérides. Tá bom? Então, ele diminui em doses adequadas. Em doses excessivas ele pode aumentar triglicérides. Então, eu tenho lá linoleico ômega 6, linolênico ômega 3. Eu vou transformar esse ácido grau, em aracidônico, eicosapentanoico, EPA, decosapentanoico 22 e decosapentanoico DHA. Então, por isso que eles são importantes. Então, quando eu quero usar um ou outro, eu tenho que lembrar que o linoleico ômega 3 vai me dar um decosapentanoico 3 e o linolênico ômega 6 vai me dar um decosapentanoico 6. esse é inflamatório e esse é anti-inflamatório. Então, a diferença é essa. Então, ácido aracidônico e EPA. O que que eles fazem? Então, o ácido aracidônico aumenta a ação de lipooxigenase e oxigenase, produção de ecosanóricos, leopatrienos, prostaglandina e prostaglicanas, agregação plaquetária, vasoconstrição e inflamação. Enquanto que o EPA-DHA diminui tudo isso. O tipo e a quantidade de ecosanóricos produzidos depende do tipo de lipídio ingerido da dieta. Então, não adianta você tomar o EPA e tomar o áudio de soja junto. Você está jogando dinheiro fora. Porque o máximo que você vai fazer é um equilíbrio disso. Então, você nem prejudica, nem favorece. Ah, Renato, mas aí eu estou favorecendo o indivíduo do Vs. Mas ele não está danificando. A função do EPA é proteger. Não é equilibrar. O preço dele é para te proteger, não é para equilibrar. Porque se você tirar o ômega 6, você vai equilibrar do mesmo jeito. Então, você não precisa usar a EPA para equilibrar. Basta diminuir a quantidade de ômega 6. Então, não justifica você usar ácido graxo e ômega 3 e continuar usando óleo de soja. Não tem sentido fazer isso. Você está gastando dinheiro à toa. É melhor você comprar um azeite, que é mais barato, passar a cozinhar com azeite, do que você cozinhar com soja e usar ômega 3. Mas eu quero uma ação máxima. Cozinhe com azeite, ok? E use o ômega 3. Aí faz sentido. Então, isso tudo vocês vão ter que pesar na prática clínica de vocês. Ah, detalhe, eu estou com um atleta, vou dar ômega 3 para ele qual o horário? Antes ou depois do treinamento? Então, olha lá, ômega 6, óleos vegetais e grãos, ácido linoleico, óleo de prímula, gordura animal, vai ter o quê? Aumento das prostagrandinas, leucotrienos, trombloxanos, vão ser pró-inflamatórios. Ômega 3, óleo de linhaça e de peixes, alfa-linolênico, linhaça e oleaginoses, formação de EPA, prostagrandina, leucotrianos e trombloxanos anti-inflamatórios. Então, a ação, ela é lá no DNA. Imagina, é um lipídio que altera a produção do seu DNA. A diferença de um para o outro é que um altera a produção de DNA para substâncias inflamatórias e o outro altera para substâncias anti-inflamatórias. Então, ok. E o óleo de Crio? Que raio é isso, né? Na prática clínica, o pessoal tem usado bastante. Ele tem o menor conteúdo de EPA e DHA, mas com maior biodisponibilidade. Então, apesar de ele ter menos quantidade, ele é mais biodisponível. E o Crio, vocês sabem, é um camarãozinho, né? Que as orcas e as baleias comem. Ele é pequenininho e dali se extrai o óleo dele. Então, ele tem uma relação de dois de EPA para um de DHA. Presença de astaxantina, que é um poderoso antioxidante, cerca de dez vezes mais eficaz que outros carotenoides. Então, veja que você pode combinar ômega 3, né? e óleo de Crio dependendo do que você quer para esse indivíduo. Então, o mecanismo de ação é feito mais fraco sobre o PP para alfa, mais efetivo na redução de gordura no fígado. Então, para a esteratose hepática é interessante, tá? Para a destoxicação é interessante. Age na redução dos genes envolvidos na cinta de colesterol. Então, diminui o colesterol também. Estimula genes envolvidos na oxidação de lipídios, né? Faz com que você tenha uma lipólise maior e uma oxidação, o uso maior do lipídio como fonte de energia. Então, vamos lá. Se eu pensasse, Ingrid, para atletas, ômega 3 ou óleo de Crio? Nesse sentido. O óleo de Crio seria mais vantajoso. Qual é o grande problema? Ele é mais caro. Tá? Então, você tem lá EPA, DHA, óleo de Crio. Nessa escala. Então, o que você pode fazer é um mix de tudo isso. Lembrando que quando a gente começa a suplementar muito a pessoa, a gente também está aprisionando ela. E aí, você vai levando esse indivíduo a um consumo que tem um impacto importante na condição financeira desse indivíduo. Perfil dos lipídios. Perfil lipídio, então, da semente de linhaça, para vocês entenderem. Ômega 3, 57%. Ômega 3, 16%. Monossaturado, 18%. Saturado, 9%. Além disso, ela tem gomas, mucilagens, fonte de lignanas, de vitamina E. Quando você dá o alimento, você sempre dá mais do que um princípio ativo. Você dá um composto. E esse composto pode ter muito mais efeito na vida do indivíduo do que o princípio ativo isolado. Então, a linhaça é um bom recurso para se utilizar. O problema é a quantidade. Você precisa ali de pelo menos duas colheres de sopa por dia. Então, você pode fazer uma farinha de linhaça e essa farinha precisa ser batida e colocada na geladeira. Então, para uma semana. Então, você pega lá, duas colheres por dia vezes cinco ou seis. Se você quiser a semana inteira, sete. São 14 colheres. 14 colheres. Você bate o medicador, põe na geladeira. Usa. Na outra semana, você bate outra. E aí, esses aços graxos trans, né? A hidrogenação parcial durante o processo dos óleos diminui a rancidez e aumenta a vida de prateleira. Então, você vai ter uma biohidrogenação resultante de fermentação bacteriana em animais ruminantes, carnes e leites. Isso acontece naturalmente. Então, a gente tem aços graxos trans no nosso organismo naturalmente. O aquecimento dos óleos vegetais com a formação de isômeros e radiação de alimentos que é usado para poder esterilizar ou diminuir esses alimentos. Então, o que acontece com esses aços graxos de cadeia símbolo que são parecidos? O ácido eláídico, isômero trans do ácido oleico. Um estudo do Nurse Health, um study of Nurse Health, quantidade de trans acima de 7% da energia da dieta, aumento de LDL e diminuição de HDL. Outros estudos mostram que o aumento de 5% só da quantidade de energia da dieta vinda de aços graxos trans já modifica completamente a biotransformação de LDL e de HDL. Então, por isso que está sendo proibido. Porque, realmente, é uma questão de saúde pública. eles vão competir com os aços graxos de adiolombia, vão afetar as propriedades físicas da membrana das células, vão ter uma alteração da agregação plaquetária, da função vascular, efeitos deletérios para o cérebro, piora a resposta à insulina, fator de risco para câncer, aumenta o estresse oxidativo, então aumenta a piora da inflamação, afeta o sistema cardiovascular, aumenta a manifestação alérgica em crianças, inibe desaturases, desviando a síntese de eicosanoico para os derivados dos aminoácos, que vão aumentar ainda mais os trans. Aços linoleico conjugado, claro, que é muito utilizado hoje em dia, principalmente para atleta. 18, duas duplas ligações no carbono 6. Duas duplas ligações são separadas por uma ligação simples, originada do processo de fermentação do rumo de animais, o isômero 9 cis, 11 trans, é predominante. Então, você tem lá em produtos lácticos de 8 a 9 miligramas por grama de gordura e carne de boi de 8 a 5 miligramas por grama de gordura. Então, os efeitos positivos, efeitos anticarcinogênicos, redução de aterosclerose, redução da gordura corporal e melhora da intolerância à glicose. Olha só, ele melhora a intolerância à glicose, ele aumenta a resistência à insulina e provoca deslipidemia. Viu como é dicotônio? Então, os estudos não são muito claros. O que que diz de uma forma geral? De maneira geral, sobre aços graxos saturados, gorduras saturadas, C12, C14, C16, eleva a concentração plasmática de colesterol, especialmente gorduras com 14 carbonos, enquanto o C18 é neutro. Aços graxos saturados também aumentam o HDL e não alteram a relação colesterol total ao HDL. A concentração de LDL basal do indivíduo em condições pré-existentes, como obesidade, diabetes, resistência à insulina, além de fatores genéricos, podem influenciar na resposta de aços graxos saturados. Além disso, a composição de outros nutrientes do alimento também podem alterar a intensidade das respostas à ingestão de aços graxos. Em meta-análise, observou-se evidência insuficiente para a ingestão de aços graxos saturados e aumento do risco de doenças cardiovasculares. As evidências parecem ser limitadas no que se concerna aos efeitos pró-inflamatórios. Então, veja, em indivíduos eutróficos, ácido graxos saturado não tem nenhuma grande questão, tá? Ele não vai aumentar o colesterol. Em indivíduos inflamados com doenças crônicas, isso tem que ser visto com cuidado. Então, nesse caso, se aparecer no seu consultório um atleta obeso, diabético, tá? Um indivíduo que faz atividade física, que é obeso, que é diabético, o que você vai fazer? Um pra um pra um. Tá? 30% de gordura. Desses 30%, 10% de saturado, com preferência para saturado de cadeia 16 e 18. 10% de mono insaturado, tá? E aí azeite. E 10% de poli insaturado, de preferência relacionados a ômegas 3, tá? Então, levar em consideração que para poli insaturado você deve consumir uma quantidade interessante de pelo menos meio a meio de aracidônico para EPA. Então, o ácido aracidônico é o poli insaturado vindo do ômega 6, tá? E o EPA vem do ômega 3. Então, você vai ter que acrescentar linhaça, você vai ter que acrescentar óleo de peixe, você vai ter que acrescentar peixe, tá? Tudo que tiver um pouco para você normalizar isso e melhorar a inflamação. Bom, aí você está pensando em não suplementar. Se você suplementar, tá? Aí você revê todo esse processo, você tem que fazer uma análise mais crítica disso. Tá bom? Então, de uma forma geral, aços graxos saturados não tem uma grande contraindicação hoje em dia. Principalmente aços graxos saturados do leite. Lembrando, pacientes eutróficos, pacientes obesos, você pode dar manteiga para ele, você não deve dar margarina em hipótese nenhuma, nenhum tipo de margarina, tá? Não tem Bessel, não tem margarina nova, nada, 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 nada de margarina para esse indivíduo. Você deve dar manteiga para ele, tá? Só que você deve dosar a quantidade de gordura saturada que você está dando para ele. Tá? Então, somar esses aços graxos, verificar isso na tabela para você fazer realmente uma dieta adequada. Então, não é só calcular 30% do lipídio, é você dosar esse lipídio. Então, em média, os lipídios fazem parte de 20% da massa corporal do indivíduo, tá? Então, por quê, por quê, por quê, por quê que eu guardo gordura? Por que que eu engordo? Porque gordura não armazena água, né? Carboidrato, proteína, não armazena. Então, como fonte de reserva, gordura é a melhor coisa, tá? Então, glicogênio, um grama de glicogênio, quatro gramas de água, tá? Um grama de proteína, três gramas de água. Então, aí eu já tenho quatro com três, sete. Imagina se a gordura armazenasse água também, se ia ser um trem gigantesco, tá? E aí eu tenho lipídios como função hormonal, então, lembrar da grelina, da resistina, de lipídios pró-inflamatórios, lembrar da leptina, tá? Eu tenho resistência à leptina, indivíduos obesos produzem muita leptina, mas ela se torna resistente igual à insulina, então eu tenho que diminuir a inflamação para poder diminuir a fome. Não tem como diminuir a fome sem diminuir a inflamação. É um absurdo fazer uma dieta para um indivíduo obeso, cortando caloria e não dando compostos bioativos para ele. Formação de acetilcoa, todo o excesso de lipídios se transforma em acetilcoa, esse acetilcoa pode se transformar em ácido úrico, tá? Lembrar disso. Então não adianta para um indivíduo que tem gota tirar só o ácido úrico, você tem que também lembrar dos lipídios. No metabolismo de exercício, a oxidação de ácidos graxos ela aumenta, então quando você é treinado você gasta mais ácido graxo, você faz mais lipólise e aí você pode usar até 129 mols de ATP por mol de palmitato. Então o palmitato ele é importante para quem faz atividade física. utiliza muito mais oxigênio, então o VO2 é maior na oxidação de lipídio. Para cada molécula de lipídio eu costumo usar 32 moléculas de oxigênio, em contrapartida para cada molécula de glicose eu uso só 6 moléculas de oxigênio. Você oxida mais lipídio em atividades mais moderadas do que em atividades extensas. Então lembra, se você quer emagrecer, caminhar mais, correr menos e tem que lembrar que essa oxidação ela é dependente da albumina. Então a albumina transporta o lipídio na corrente sanguínea. Então para transportar você precisa de albumina. Ok? Então tem um limite de transporte. Não adianta você caminhar 5 horas. você não vai perder lipídio só. Você vai perder massa magra também. E para finalizar, você tem proteínas que vão fazer as proteínas FAB e BP no músculo para transporte de lipídios. Então você tem uma supressão da lipose pelo lactato e pela acidificação. Significa que uma dieta cetogênica faz quebra de massa magra. Uma dieta com baixa de carboidrato aumenta lactato e você diminui lipólise. Então por isso que toda dieta low carb e toda dieta cetogênica diminui massa magra. Por que o indivíduo emagrece muito na dieta cetogênica? Porque ele não está consumindo carboidrato então diminui a quantidade de água desidrata e ele está consumindo o limite de proteína. Ele também não pode consumir muita proteína. Então ele desidrata bastante e isso faz uma perda de peso importante. Ele vai ter uma necessidade maior de oxigênio. Se você está fazendo uso de oxigênio você está fazendo formação de eros. Então lembra que esse indivíduo vai fazer um envelhecimento precoce. Ele vai diminuir telômero. Ele vai ao longo do tempo diminuir o tempo de vida útil das células dele. E ele envelhece mais rápido também. No transporte mitocondrial a constituição da dieta pode determinar o substrato de oxidação. Então uma dieta rica em carboidrato usará mais glicogênio. Uma dieta rica em lipídio vai usar mais lipídio, vai oxidar mais lipídio. Mas isso não favorece porque eu tenho outras questões como lactato e hidrogênio que vão diminuir a massa magra. Então o ideal é você disponibilizar a gordura como combustível durante o exercício. Então um exercício de baixa intensidade por longo tempo e aí você faz isso. A maneira apropriada é do treinamento e não por uma dieta rica em lipídio. Bom, eu acho que é isso. Que eu tinha para falar sobre lipídio para vocês. Eu espero do fundo do coração que não tenha sido uma revisão sobre o mesmo que vocês tenham aprendido alguma coisa. Então o que a gente pode falar de lipídio? Lipídio é uma parte inexplorada da nutrição. Quer ser um bom nutricionista? Quer se destacar na multidão? Mergulha de cabeça em lipídios. Veja que a gente nem falou de leptina, de grelina, de resistina. Que são hormônios importantíssimos para vocês. E a gente não falou sobre eles exatamente porque não ia dar tempo. Aí eu já passo para uma parte hormonal que não cabe nessa parte da disciplina. Que é uma parte mais clínica. De patologia mesmo. Então, pensa que gordura saturada não faz mal. Pensa que gordura poli-saturada não faz mal. E pensa que gordura monossaturada não faz mal. Mas que em indivíduos eutróficos você precisa manter um equilíbrio dessa gordura. E que indivíduos doentes já fizeram desequilíbrio desse consumo. Então, a cota que eles podiam usar já acabou. Então, você vai ter que reequilibrar isso usando mais monossaturado e usando mais poli-saturado ômega 3. Não tem jeito. Pensa sempre em cotas ao longo da vida. Se você desequilibra, se você comeu a vida inteira óleo de soja e biscoito recheado, não tem como. se você já adoeceu, você vai ter que retirar isso da sua dieta. E isso é um tipo de abordagem que vocês vão ter com os pacientes. Para a gente finalizar, vou deixar aqui uma mensagem que existe uma linguagem que está além das palavras. Se eu aprender a decifrar esta linguagem sem palavras, eu vou conseguir decifrar o mundo. Tudo é uma coisa só. E toda vez que eu dou aula para vocês, quem disse isso foi Paulo Coelho. Toda vez que eu dou aula para vocês, eu tento fazer com que vocês saiam do binário. Ok? Quando a gente pensa em gordura, a gente pensa em estética. E essa é a última parte da aula. Então, eu deixei uma frase para vocês do Paulo Coelho com uma foto de uma atriz chamada Rita Hayward e ela fez um filme na década de 50 chamado Nunca houve uma mulher como Gilda. Ela era uma prostituta, que era sustentada por um traficante e aí um policial se apaixonou por ela. Ele era um policial infiltrado. E aí tem todo um contexto de que Rita Hayward, por conta desse filme, foi considerada a mulher mais bonita do século. Então, ela é considerada do século passado a mulher mais bonita que existiu. E ela era realmente uma mulher belíssima, de curvas fantásticas. E hoje, gordura se relaciona à beleza. Rita Hayward tem uma frase que, para mim, norteia a minha vida. Ela nunca foi feliz na vida. Ela era a mulher mais bonita do século. Ela era uma mulher extremamente famosa. Ela era muito rica, mas ela nunca conseguiu ser amada. Nunca. Todos os maridos que ela teve fizeram ela sofrer, batiam nela, eram abusivos. e ela morreu esquizofrênica, ela morreu com demência e esquizofrenia e só com as filhas. Eram as únicas pessoas que ela via na vida. E ela falava uma frase, antes de perder a consciência, que ficou célebre. Os homens deitam com Gilda, mas acordam comigo. Então, por mais que a gente queira atrair as pessoas pela estética, por mais que a gente queira ser magro, bonito, interessante, cheio de músculo, a gente tem que ter conteúdo. Porque se a gente não tiver autoestima, se a gente não tiver algum atrativo que não seja físico, se a gente não tiver conteúdo, massa crítica para fazer alguém se interessar para a gente, não vai ser a beleza que vai sustentar a felicidade da gente. Então, quando vocês cuidarem dos pacientes e eles forem obesos, mais do que pensar na doença, pense no indivíduo. Se preocupe com a autoestima desse indivíduo, se preocupe com o que ele tem por dentro e principalmente com o que levou ele a ser obeso. Pense em desinflamar esse indivíduo não só fisiologicamente, mas emocionalmente. tenta tirar desse indivíduo todos os gatilhos que fazem com que ele seja uma pessoa inflamada. E aí você vai precisar entender de comportamental, você vai precisar de entender de psicologia. Porque não existe no mundo ninguém que consiga ser feliz apenas com os aspectos externos. E a beleza passa. E cuidado como você constrói sua carreira. Sua carreira está sendo construída em cima de imagem. Você vai pagar um preço alto no meio da sua vida. Porque aos 26 anos você começa a envelhecer. E aos 35 anos você é considerado velho no meio esportivo. Então, se todo o seu status de construção profissional está em cima do seu corpo, repense isso. porque aos 35 anos vai ter uma nutricionista recém-formada muito mais bonita do que você e com um shape muito melhor que vai tomar o seu paciente. Porque o seu nicho foi construído em cima de pessoas que visam a estética. Então, faça com que esse paciente se fidelize a você por resultado e não porque você tem um corpo bonito. Não use o seu corpo como objeto. e principalmente para vocês, meninas, não se deixem serem usadas como objeto. Você pode, sim, colocar um silicone para se sentir melhor consigo, mas não para atrair os outros para você. Isso é muito sério. Você pode construir uma carreira e ela despencar de uma hora para outra e você entrar numa depressão profunda porque você simplesmente perdeu o norte da sua vida. A aparência é importante, mas sem conteúdo ela não significa nada. E se ela é a base, lembre-se que uma coisa é certa. Todos nós vamos envelhecer. A aparência não pode ser o mais importante. Quando você tiver um paciente obeso, lembre-se que ali tem um monte de coisas acontecendo, que tem um monte de intoxicação, um monte de processos inflamatórios, fisiológicos, emocionais e históricos ao longo da vida desse indivíduo. E hoje é só